Nuno Melo é oficialmente candidato à liderança do CDS-PP, o que significa que os centristas vão ter de escolher entre um presidente que não portaneja e que quando esbugalha aos olhos parece o Chucky, o boneco diabólico, e outro que tem o penteado de Playmobil. O Portugalex falou com o militante Agrobeto que estava super entusiasmado. Ouça, no fundo estou a perguntar-nos algo deste jeito. Preferia ser atropelado todos os dias por um caminhão ou levar com piano em cima? Preferia comer cocó de búfalo ou de rinoceronte? Preferia ter em casa o diabo da Tasmânia ou Maria Vieira? Ouça, isto não vai ser nada fácil a decisão. Ouça, de todo. E parece que temos agora ao telefone o candidato Nuno Melo a querer dizer alguma coisa. É preciso ter-te o PET para dizer que é uma pena o CDS só ter duas opções para a presidência. Quantas queriam? Ah, 137? Com as opções de género e orientação sexual que ensinam nas aulas de cidadania? LGBT, XPTO, sabes que começou num A, não? Ah, não. Nós no CDS somos binários e com muito gosto. E o Portugalex descobriu que para conseguirem mais seguidores, as finanças contrataram uma influencer bem conhecida para gerir as suas redes sociais. A Pipoca Mais Doce, que passará a ser também conhecida como a contribuinte mais fofa. É verdade, além do influencing ao nível do lifestyle, vou também ser influencer dos impostos. E já tenho montes de ideias para o Instagram do Fisco. Vou fazer vídeos de unboxing, só que em vez de abrir caixas, vou estar a abrir cartas das finanças. Sabem aquelas com o pico-tado irritante? Vai ser uma emoção. E se usarem o meu código, têm 10% de desconto no IRS. Bora lá contribuintos mais lindos. Ai. E já estreou nos cinemas o filme Fátima, uma nova adaptação da história das aparições de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, baseada no livro Memórias da Irmã Lúcia. O nosso crítico de cinema e charutos, António Pedro Vasconcelos, já foi ver e não ficou lá muito impressionado. Pois não? Já está na altura de me levar um bocadinho. Quer dizer, podiam transportar as aparições para os dias dois, por exemplo, em vez de aparecer a três pastorinhos, a Nossa Senhora aparecia a três estafetazinhos da Ubaritza, ou assim, não sei. Era mais original, de facto. E para os três estafetazinhos que conseguirem ouvir os credidos, tinham de se inscrever primeiro no Nónio. E ver vários anúncios sem ser hipótese de fazer-se aqui. Ah, e podiam pôr, quer dizer, podiam pôr a Soraya Saves a fazer de Nossa Senhora, é o mínimo. E de Oliveira, que ela também faz muito bem, faz muito bem Oliveira, enfim, são ideias. E pá, vejam lá isso. Acho que, pronto, é pá, surpreendam-me, surpreendam-me na próxima vez.